Pode entrar. Ô Ana, bom dia. Pode ficar à vontade. Ana, muito prazer em conhecê-la. Prazer é mesmo. É o que eu disse, eu não tô aqui pra julgar o teu marido, que vocês ainda são casados, legalmente são casados, estão separados apenas de copos. Não tô aqui pra julgar você, ninguém. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Agora, em fatos, não tem como a gente não chegar a uma conclusão. Tem fatos, então, ali já tá concluído. E quando a pessoa, a parte que traiu, assumiu o erro, então, a gente só tem que lamentar, porque é uma família que tá separada, um casal com uma filha. Como eu disse, filho não segura casamento, mas não deve ser bom pra ninguém. Não é bom pra ele, não é bom pra você, não é bom pra nenê, pra ninguém, pra família, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E primeiro, agora perguntando como é que tá tua filhinha? Ah, na medida do possível, né? Tá bem. Ela tá bem. Tá. Tá muito difícil. Se você veio aqui, é porque você já ouviu tudo que ele falou, ouviu o que a plateia falou, ouviu o que eu falei, é porque você, com certeza, se você entrou, é porque você quer ouvir, pelo menos, mais uma vez, frente a frente com ele, qual é a... o posicionamento dele, nesse momento, olhando nos teus olhos. Então, Henrique, fica à vontade, tá aqui a Ana, conversa com ela. João, primeiramente, muito obrigado. Ah, não precisa agradecer. É a nossa obrigação aqui. Ana, eu sei que eu errei muito com você. Eu sei que eu não fui nada daquilo que eu te prometi. Sei que... tudo que eu fiz foi questão de ser moleque. Coisas que eu não tive pensamento na hora. Por isso que eu tô aqui hoje. Corri muito atrás de você, dei seu tempo. Você não pensou na gente. Em nenhum momento você pensou na gente. Na nossa filha. Enquanto isso tá doendo. Enquanto você me machucou. Em nenhum momento você pensou nisso. É por isso que eu vim... Você não se preocupou com a sua família, Henrique. É por isso que eu vim aqui hoje te pedir perdão. Te prometer que eu mudei aquele cara que era antes. Não existe mais. Tudo aquilo que eu fazia... Eu mudei. Eu posso acreditar em você algum dia? Pode. E eu vou te provar isso. O tanto que você me machucou. O tanto que foi difícil isso. Eu sei disso. Foi muito difícil. Eu sei disso. Mas eu mudei realmente. Você não me machucou. Só a mim. Você afastou a nossa filha. Eu sei disso. Você não pensou no que isso poderia causar a ela. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje pra te dizer que aquele cara mudou muito. Tanta coisa que a gente viveu. Tanto aperto que a gente passou. Tanta coisa aconteceu. Pra você fazer isso comigo. Então, hoje eu estou aqui pra te dizer que a partir de hoje, eu não vou mais sair do seu lado. Você sempre foi meu alicerce. E eu estraguei isso. E não vou estragar mais. Eu mudei. Eu não saio mais. Eu não bebo mais. Eu não vou mais em bares. A minha vida agora é você e nossa filha. A nossa família. Reconstruir nossa família. Por isso que eu estou aqui te pedindo perdão. Eu não sei se eu consigo acreditar em você. Você não precisa acreditar agora. Mas com o tempo eu vou estar te mostrando isso. O quanto eu mudei. O quanto eu estou diferente. Será que você mudou? Me deu uma chance. Será que você mudou? Me deu uma chance só. O que você tinha pra jogar o nosso casamento no lixo? O que você pensou? Você não pensou na gente. Você não pensou no nosso casamento. O nosso casamento estava comprovado. Todo mundo briga. Todo casamento tem altos e baixos. Foi erro meu. Eu sei que foi erro meu. E você não pensou em mim. Isso não justifica. Você não pensou em mim em momento nenhum. Nem em você você não pensou. Você foi egoísta. Isso eu mudei. Ana. Sim, João. Você já deve ter uma opinião formada, né? Sim, João. Você sabe o que você quer pra você? Sim. Sim, sim, João. Nesses dez meses deu pra você pensar bastante. Se você veio aqui porque você tem realmente, como eu disse, uma opinião. Tenho, tenho sim, João. O que que você tem pra dizer pro Henrique? Você volta pra ele. Você não volta pra ele. Você perdoa, mas não volta. Você perdoa e volta. Qual é a tua decisão? Você tem que falar com ele. É com ele. Não comigo. É o seu ex-marido. O marido ainda. Você tem que conversar com ele. E dar a sua decisão pra ele. Apesar que você não é obrigada a dar decisão aqui. Ninguém obriga você. Se você não tá à vontade pra dar uma decisão, não é necessário. Não é necessário. Ninguém obriga ninguém aqui, pelo amor de Deus. Longe disso. Tá bom? Entendi. Fique à vontade. Tá bom, João. Você diz a ele o que o teu coração tá sentindo. O que você quer. O que você acha que é melhor pra você. Tá? Tá bom. Não se baseie por ninguém. Baseie pela sua cabeça. Sim, nesse período, desses 10 meses que a gente ficou longe um do outro, João, foi muito difícil. Até porque eu tenho uma filha. Não é fácil cuidar de uma criança de 4 anos. Não, não, não. Ainda mais quando a gente tá machucado. Claro. É muito difícil passar noites acordada, vendo a tristeza. Você olhar pro lado e aquela pessoa que jurou estar do seu lado, que jurou te apoiar em tudo, fazer o que ele fez comigo. Uma pessoa, você acordar e a sua filhinha perguntar, mamãe, cadê o papai? Aonde ele foi? Onde ele tá? Não foi fácil. Não tá sendo fácil. E a minha decisão também pode não ser fácil. Então diga pra ele, se você quiser. Então, Henrique, se você realmente tiver determinado a mudar e querer a sua família de volta, eu aceito voltar com você. Que bonitinho, que bonitinho. Você perdoa ele, volta. Perdoa o João. Então abraça a tua mulher, beijo a tua mulher. Fiquem em paz, com saúde. Pra vocês, Henrique. É uma oportunidade ímpar na sua vida. Essa mulher, jovem, bonita. Mãe da sua filha, que você tanto ama também. Agora, que esse tropeço aí, que sirva de lição pra que a sua família, agora você conduza a sua família com muita humildade, com muita dignidade, com muita força, com muito amor, com muita paz, com muito carinho. Tá bom? E essa emoção que você está tendo também, é uma emoção de alegria, de felicidade. Esses dez meses foram um calvário, e agora vem a felicidade, tá bem? Bom com Deus. Obrigado, João. Saúde pra vocês, Deus ilumine vocês. Muito obrigado pelo carinho.